A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar E que vale uma casa tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se em uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se em uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço A que eu não posso morar Vende-se em uma casa Baste por um pessoal quer Eu não vou morar sozinho Vende-se em uma casa Vende-se em uma casa